Música Cadê ele, Toro Alberto? Vai chamá-lo toxistos Tá reposando Você se dera... Pus acorde, doutor Eu quero falar com ele agora Com o efeito, Álvaro, como é que eu posso esperar que meus netos sejam crianças educadas se o pai deles invade minha casa feito um selvagem? Selvagem? O senhor ainda não viu nada, doutor Xistos. O que foi que fez com os meus filhos? Bem, responde. Perdeu a língua, doutor Xistos? Ou a sua valentia é só com gente menor que o senhor? Como quando obriga crianças a passarem fome, por exemplo. Se o senhor fizer o favor de me soltar, eu terei prazer em lhe responder, doutor Álvaro. Tudo bem. Mas não espere muito de um selvagem. Não vejo motivo nenhum para todo esse escarcel. Eu apenas apliquei um justo castigo em meus netos. E acho que a minha posição de avô me dá esse direito. Não um castigo desses. Antiquado, cruel. Qual seria o próximo passo? Manter as crianças em cárcere privado. Eu acho que o senhor não está ciente da infâmia que seus filhos cometeram contra um dos meus empregados. Infâmia? Não. Ao que me consta, houve apenas uma travessura, não uma infâmia. Eis por que os seus filhos são o que são, Álvaro. Pra você é tudo muito natural. Eles cometeram apenas uma travessura inconsequente. Mas esses meninos, eles não têm a menor noção de bons modos, de respeito aos mais velhos. Ah, não. Não acho. Não acho. Considero meus filhos crianças fantásticas. O senhor não percebe porque está sempre muito ocupado em fazer delas pequenos clones do senhor. Eu só quero que meus netos sejam crianças educadas, preparadas pra vida, pro mundo. Eles são herdeiros de uma grande fortuna. A minha fortuna, Álvaro. E como é que eles vão gerir o império se eles não têm formação à altura? E você, como pai, deveria ser o primeiro a se preocupar com isso. Eu me preocupo em dar amor, afeto, segurança e muito carinho pros meus filhos. Essa é a minha fortuna. É a única coisa que eu posso realmente deixar pra eles. Você está ensinuando que eu não amo os meus netos? Ama. Ama, claro, dentro dessa forma torta com que encara o mundo. Mas não é o tipo de amor que uma criança entende e precisa. Eu acredito em autoridade, doutor Álvaro. Em disciplina. Foi assim que eu fui educado. E foi assim que eu cheguei onde estou. E aonde o senhor está, doutor Xistos? Aonde? O senhor não passa de um velho, solitário, amargo, prepotente e desprovido de um mínimo de calor humano? Olha como fala comigo, você está em minha casa. O que não me dá nenhum prazer, por isso mesmo já estou de saída. Mas antes, só mais uma coisinha. A partir de hoje, considere rompido o nosso acordo. Eu pensei que a presença dos meus filhos nessa casa fosse uma forma de compensar a dor que a morte da Débora causou em todos nós. Mas não, eu me enganei. O senhor não merece esse tipo de consideração. Esqueça que tem netos doutor Xistos. Não vai ver os meus filhos nunca mais. Ouviu bem? Nunca mais. Ai, idiota. Eu esbago esse grandissíssimo idiota. Está se sentindo mal, doutor Xistos? Ah, ah, criterio. Ah, ah, rife. Vive. Ah, agora. Ah, oh, meu chico. Oh, oh. Tchau, tchau.